Sétimo Batalhão, na escuta... Positivo... O indivíduo foi localizado, vou enviar as coordenadas... Não se esqueça, ele não é mais o Sasuke que conhecemos... Fiquem atentos... Entendido... Maroto... Sakura... Vamos nessa... Parece que o Sai já chegou lá... Você ainda acha que ele tá traindo a gente? Sakura, espera! Sai! Sakura... Então é você... Sasuke... Sasuke... Sasuke! Naruto! Seu idiota do caralho! A gente veio buscar você! Seu vacilão! Hoje eu tô sem saco pra conversar com você! Então... Vai ser na passe da bala, Naruto! Aplausos! Aplausos! Amém.